A polícia procura por um homem que esfaqueou o outro no estacionamento de um supermercado na 306 Sul. A gente está acompanhando imagens aí do dia que isso rolou. A confusão teria sido motivada por uma briga por ponto. Isso acontece demais, mas terminar com faca é muito. A reportagem é da Daniela Brito. As imagens são fortes, por isso não é possível mostrar muito. Este flanelinha com colete refletor acaba de ser atacado por outro homem que guardava carros no mesmo ponto. Essas imagens mostram como tudo começou. O flanelinha de colete refletor conversa com o senhor que em seguida entra no veículo dele. Um homem de camisa preta se aproxima e com uma faca na mão parte para cima do flanelinha. Ele aplica vários golpes de faca. A vítima tenta se defender e se esquivar dos golpes, mas o homem continua atacando. Um terceiro homem aparece, tentando apartar a briga, mas não consegue fugir das facadas. O agressor parece descontrolado. E no final, o flanelinha ainda ameaçou. Tudo aconteceu no início da manhã desta quarta-feira, na 306 Sul, no estacionamento de um supermercado. O motivo do crime seria uma briga por ponto. Dois moradores de rua, ambos flanelinhas, brigaram. Tendo um desses autores, desferiu diversos golpes de facão na vítima. Já o autor se evadiu do local. O flanelinha agredido teve que passar por cirurgia. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de base, passou por cirurgia e seu quadro é estável. Agentes da primeira delegacia de polícia aqui da Asa Sul, agora procuram por esse suspeito de esfaquear o flanelinha. Ele pode responder por homicídio qualificado tentado e pegar de 12 a 30 anos de prisão. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro deste homem, a polícia pede para que entre em contato pelo 197. E pode ser tanto quanto a sua identidade ou quanto ao seu atual paradeiro. Ficamos no aguardo do auxílio da população. O homem, quando identificado, será preso pelo crime de homicídio qualificado tentado, cuja pena é de 12 a 30 anos de prisão. Tá aí, quem é da área conhece e consegue reconhecer. E aí Tchau.